Tinane, Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, se produz fósforo local, tonelada, rio, ua, no lú. Direção Nacional da Agricultura, no Horticultura, Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, e a plano, no Política, a tua saia, produção e arrailaram, e o liu, produção, haré. Tira estimação, você direção refere, e a fim de novembro, Tinane, se produz haré kulit tonelada, rio, na tosida, ua, no lú, nebe converte, ba, fós, local, se retan tonelada, rio, nulo, resim, lima, ua, no lú. A predicação, com a estimação, agora, é o território tomado, e está cobre roto, os colegas, e a irrigação, mas, o, halo, expande, também, a irrigação, área, abandonado, e, mesmo, bela, cobre, será, bela, consegue, loribê, tamba, nata, sirne, e, está, halo, expansão, dan. E, este, na estimação, tinane, a produção, toia, novembro, este, se retandados, rio, e, este, na estimação, tinane, dentro de 120 mil, tos, 130 toneladas, rio, se, este, converte, ba, fós, e, este, velen, cata, justa, 5, tos, 80 mil toneladas, fós, nemaca, e, este, na optimista, se, este, na época, e, Kusliu, tamba, agora, época, segundumos, operação, lao, ela, nesta. Enquanto, Iatina, Rihunrua, Ruanulu, Resintolo, Ministerio de Agricultura, Pecuária, Pesca, No Floresta, produz, onajarekulit, hamutuk, tonelada, rihun, cienulu, resinida, nebe, converte, ba, fós, local, hetan, tonelada, rihun, cienulu, resinhat. Felicitas, Borges, Dilma Suzeti, Giemen.